O mal do advogado brasileiro e da advogada brasileira, que nós pedimos justa gratuita e não fundamentamos. Quando você pede justa gratuita, nós temos que fundamentar. Junta lá enfermidades, se você está fazendo um tratamento, com a idade, a gente sempre tem alguma coisa, ou diabetes, ou alguma coisa mais grave. Então, pega relatórios do médico e junta isso no processo, falando, olha, eu preciso de justa gratuita porque eu tomo remédio, muitos remédios. Olha, eu preciso de justa gratuita porque eu sou aposentado. Olha aqui, a carteira de aposentadoria, o número do benefício. Agora, você vai me desculpar. O advogado, a advogada, pede justa gratuita. Não fundamenta. Só fundamenta com aquela porcaria da declaração de pobreza. Aí não dá, aí não ganha mesmo. Você tem que fundamentar com amor, com carinho. Às vezes é culpa do advogado, ou da advogada, mas muitas vezes é culpa do cliente também. Porque tem cliente também que o advogado cobra documentos para aprovar justa gratuita. Contas em atraso, extrato negativo, enfermidades, relatórios para aprovar essa enfermidade, recibos de medicamentos que toma. E aí o cliente não manda para o advogado ou para o advogado. E aí o advogado não junta no processo e a justiça gratuita é indeferida mesmo. Tem que caprichar nesse pedido. Tem que ser feito com amor, bem fundamentado. Sim, sim. A justiça gratuita, se você ganhar a justiça gratuita, se ela for deferida, você consegue todos os benefícios do artigo 98 do Código de Processo Civil. Você não paga taxa judiciária. Olha que legal. Não é muito, mas é um valor. Pode ser de 1% a 4% do valor da causa. Ações imobiliárias é uma taxa que deixa a ação cara. E você economiza a citação também. Seja correio, oficial de justiça. Então a justiça gratuita, ela ajuda muito. Ela diminui as suas despesas, que você não vai ter. Taxa judiciária e citação. E você também não corre o risco de sucumbência. Então isso é ótimo. E recurso também você não paga, viu? Se você tem justiça gratuita, se você precisar recorrer a uma decisão, recurso de apelação, agravo instrumento, também você não paga as taxas recursais. Recurso especial, extraordinário. É sensacional, né?